Outro acidente registrado ainda nesta segunda-feira na área central aqui de Pato Branco foi entre as ruas Guaianazes e Araribóia. Esta caminhonete L200 acabou colidindo com uma motocicleta CG150 Fan. Na colisão, o motociclista caiu da moto e colidiu contra uma árvore. Ele teve suspeita de fratura de costela. O SAMU foi acionado no local para o atendimento. A moto sofreu danos de média monta. A L200, danos de pequena monta. A polícia militar auxiliou nesta ocorrência.